São Paulo é uma das primeiras coisas e talvez a mais impactante é a diversidade, a pluralidade das coisas aqui. E é over, você tem tudo muito em qualquer esquina. A sensação que eu tenho em São Paulo é muito poderosa. Porque eu só tenho poucas cidades, metrópoles mesmo, e eu tenho essa felicidade trabalhando com música, conhecer muito desse planeta. E das metrópoles, todas elas têm essa coisa de ser um ajuntamento muito grande de pessoas. E, portanto, cada bairro, cada rua tem sua estrutura, tem seus cinemas, seus teatros. As pessoas daquele bairro não conhecem o bairro seguinte, porque são como microcidades, super povoadas. São Paulo, eu adoro São Paulo, cara, mas eu não posso ficar muito tempo em São Paulo, porque é demais. Eu talvez... Engraçado, porque eu pensei a vida toda que eu sempre fui um cara do mar. E agora com as coisas das orquídeas, eu estou cada vez mais indo para o interior. Talvez por isso mesmo eu tenha me aproximado cada vez mais de São Paulo. Mas São Paulo tem essa coisa da prestação de serviço. Essa cidade é maravilhosa, cara, nesse sentido de você realmente... A melhor comida italiana que eu comi foi em São Paulo, não foi da Itália. E eu já comi muita coisa da Itália. E você lembra a primeira vez que você botou o pé aqui, assim? Lembro, lembro do impacto que foi, lembro do impacto que foi. Continua sendo pra mim. São Paulo continua sendo impactante toda vez que eu chego. Coisa do macro funcionando como um formigueiro, sabe? É maluco. E essa chegada que a gente faz, que geralmente é a ponte aérea, estou fazendo, é rio. E você tem uma hora que você chega até a costa de São Paulo e entra. Naquele momento tem uma hora que só tem construção. Quer dizer, você de repente, de uma hora pra outra, você está dentro de São Paulo e começa a voar dentro de São Paulo e não chega. O aeroporto não chega, você não aterrisa. São Paulo é mega, super, hiper, é plus. O aeroporto não chega, você tem uma hora pra outra, 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 você tem uma